Pessoal, hein? Hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020, começando mais uma live do Terceiro Tempo, diretamente da redação do Terceiro Tempo, aqui na Avenida Paulista, 807, em São Paulo. Serqueira César aqui, Lucas? Serqueira César? Serqueira César, Jardim, eu acho que é Serqueira César, mas enfim, essa região... Mas a gente está bem aqui no meio da bagunça, certo? Ao vivo, diretamente para o Facebook do Terceiro Tempo, que você pode curtir e começar a seguir a nossa página no Terceiro Tempo. E também no canal oficial do Milton Neves, no YouTube, o canal oficial do Milton Neves. Você pode também se inscrever aí no canal do Milton para ver as reminiscências da vida de Milton Neves. Como, por exemplo, morreu o Corote. O Milton, a vida inteira dele, fala a respeito do Corote. E hoje, o Corote está sendo velado lá em Muzambinho, né? Nos deixou o Corote. Então, vai conhecer a história do Corote lá no terceirotempo.com.br. Com certeza lá no canal do Milton também deve ter alguma coisa. Tem a nota no terceirotempo.com.br. E tem o Corote no que fim levou para você conhecer a história e saber quem foi o Corote. Segundo o Milton, um dos grandes jogadores produzidos pelo futebol de Muzambinho. Jogador de nível. Fora de brincadeira, o Milton fala isso. E o Milton fala, eu acredito que algumas coisas ele exagera e tudo, mas quando se trata da história do futebol e dos jogadores que ele conheceu, e mais ainda lá na terra dele, ele não exagera não. O Milton fala que o Corote tinha nível de jogador de seleção brasileira para a época que ele jogava. Mas, no entanto, é um jogador que preferiu ficar lá pelo futebol de Muzambinho e tal. História curiosa, o Corote nos deixou. E você pode conferir a história do Corote lá no que fim levou. E anota no terceirotempo.com.br e nas redes sociais do Milton Neves. Certo? Então, nós estamos ao vivo aqui no Facebook do Terceiro Tempo. Terceiro Tempo é para você seguir no canal oficial do Milton. Você pode participar da live curtindo, comentando e compartilhando. A pergunta de hoje é a respeito do Corinthians. Qual a expectativa para a estreia do Corinthians na Libertadores que ocorre esta noite em Assunção, no Paraguai, contra a equipe do Guarani? Nós tivemos o Inter estreando e empatando nesta terça-feira. E nesta quarta teremos também o pontapé inicial da Copa do Brasil com jogos da primeira fase. São jogos únicos, né? Primeira e segunda fase é só um jogo, né? Sim. E aí na terceira fase começam aqueles jogos de ida e volta. Certo? Então você pode já ir participando, respondendo, comentando e compartilhando a nossa live. Que é o que eu vou fazer agora, viu? Ô Lucas, já te cumprimentando. Tudo bem, Fernando? Fernando, uma excelente tarde. Quero saber de você a tua expectativa para a estreia do Timão. Boa tarde, boa tarde a todos. Chegou. Chegou a notificação? A notificação. Então hoje funcionou. Hoje funcionou. O Corinthians estreando na Libertadores, pré-Libertadores, né? E a expectativa, pelo que o Corinthians apresentou diante do Santos, é alta. Tudo bem, oscilou ali contra o Mirassol, oscilou contra a Ponte Preta, mas as ideias de jogo estavam ali, as ideias de jogo estão ali e elas foram muito bem aplicadas diante do Santos. É claro que Libertadores é um campeonato muito peculiar e as suas características são diferentes de qualquer outra competição. O jogo fora de casa, ele é sempre muito difícil, o mando de campo sempre faz muita diferença a favor dos times mandantes. Enfim, não é um campeonato fácil, o Libertadores te coloca em situações muito peculiares. Mas eu acredito que o Corinthians vá avançar para a fase de grupos sem grandes sustos. Não quer dizer que o jogo de hoje vai ser fácil, não quer dizer que o Corinthians vai golear hoje e cumprir tabela na partida de volta. Não, acho que o Corinthians vai ter dificuldades para passar pelo... Certas dificuldades para passar pelo Guarani do Paraguai. O Guarani em 2020 não perdeu nenhum jogo, se eu não me engano são nove jogos, um empate e oito vitórias. Acho que um gol sofrido apenas. Então é um time que tem os seus predicados e que jogando em casa deve dar certo o trabalho para o Corinthians. Mas eu gosto das ideias do Corinthians, eu gosto do início de trabalho do Thiago Nunes. E eu acho que a expectativa para que o Corinthians avance é bem grande, viu Frank? Olha aí, o E-Claudinei Fantin, segunda divisão esse ano. Pô, que isso rapaz, acho que não, hein? Léo Pivante, hoje Corinthians 2x0, compartilhando a live. Abraços, valeu Léo! Quem mais está aqui conosco? O Ivan Cross, também sempre conosco aqui. Valeu o Ivan, é um rapaz que eu acho que ele tem um canal no YouTube, não é isso? Ivan, ele sempre manda aqui também umas mensagens aqui do canal dele no YouTube. Bom, a gente vai falar mais de Guarani e Corinthians, jogo das 9h30 da noite. Mas hoje também tem Serro Largo e Palestino, é justamente o enfrentamento do Corinthians, né? Quem passar de Guarani e Corinthians pega ou Serro Largo ou Palestino. Esse jogo às 7h15 da noite. Teremos também Universitário do Peru e Serro Portenho. O jogo será lá naquele estádio da final da Libertadores do ano passado, que é o estádio do Universitário. E além de Guarani e Corinthians, às 9h30 da noite tem o The Strongest contra o Atlético Tucumã. E hoje também tem Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Nós vamos, por enquanto, parar na Libertadores, porque vamos falar do Corinthians, evidentemente. E vamos também falar da estreia do Internacional que ocorreu nesta terça-feira. Bom, o Corinthians deve entrar em campo com o mesmo time que venceu o Santos por 2x0, né? Inclusive com o Sid Clay na lateral esquerda. O Thiago Nunes já havia antecipado que o Sid Clay, em condições, fatalmente ele reassumiria a condição do titular, apesar do bom trabalho que o Piton vinha fazendo. O Camacho também era uma dúvida, né? Porque sai reclamando de dores no quadril da partida contra o Santos. Ele não treinou na segunda-feira e aí a dúvida aumentou. Mas na última terça-feira ele trabalhou normalmente, inclusive deu coletiva e falou que está bem para o jogo, não vai ter problema. Então está confirmado. Os desfalques seguem sendo o Avelar e o Ramiro machucados e o Pedrinho na seleção sub-23, disputando o torneio pré-olímpico. O Sid Clay, de fato, é o titular da posição. Acho que principalmente por uma questão de rodagem, de experiência, enfim. Porque o Lucas Piton iniciou bem o ano. Ele foi bem nos jogos em que foi testado. No jogo contra o Santos, inclusive, ele entra, se eu não me engano, no lugar do Luan. E joga numa linha avançada ali, quase como um meio-campista. Um meio-campista quase um ponta. E não comprometeu, foi até que bem também. Mas o time não tem mistério, né? E acho que é o que o Corinthians tem de melhor nesse momento, realmente. Eu acho, inclusive, que não ter o Ramiro não chega a ser um problema. Talvez pelo jogo fora de casa, o Ramiro é um cara que recompõe um pouco mais. Mas, enfim, eu gosto da base que o Thiago Nunes montou para o Corinthians. E não tem mistérios de jeito nenhum. O time deve ser Cássio, Fagner, o Gil e o Pedro Henrique e o Sidney Clay. Camacho, Cantillo, que jogou muita mola contra o Santos. Janderson, Bozzelli e Luan. Enfim, não tem mistérios. Acho que o Corinthians... E o Everaldo. E o Everaldo pelo outro lado, perdão. E, enfim, acho que o Corinthians deve fazer um bom jogo no Paraguai. Bom, e a presença do Cantillo, né? O jogador que, sempre que está em campo, dá uma qualificada monstruosa nessa saída de bola, nessa transição. Qualifica o passe ali no meio-campo. Um jogador que tem o lançamento, né? Tem o chamado passe-lombo também. É um jogador que valeu, acho que pela teimosia do Thiago Nunes. Foi um gol do Thiago Nunes, o Cantillo. Sim, ele conheceu o Thiago Nunes, conheceu o Cantillo naquela disputa de Sul-Americana quando o Atlético foi campeão e... Acho que ele chegou a pedir a contratação no Atlético. Pro Atlético, né? Pediu no Corinthians também. O Cantillo contra o Santos, ele sobrou. E ele é aquele tipo de jogador que ele é meio que o termômetro do... A eleição, por ele ter sido melhor na Copa América, na Libertadores de 2017, pode sim ter essa cobrança um pouquinho... Não digo nem acima do Tom, né? Mas uma cobrança um pouquinho maior, para cima do glorioso Luan. Bom, nós tivemos alguns instantes fora aí no Facebook, mas retomamos agora, tá bom? Nós estávamos falando do Luan aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Wesley Borges também, que está conosco aqui acompanhando a nossa live pelo Facebook, certinho? Já recebi a notificação aqui de novo, viu, gente? Deu umas inquisilhas aqui, mas voltou o negócio, graças a Deus. Bom, o Internacional estreou empatando com a Universidade de Chile, 0x0. O jogo foi lá em Santiago, com todos os problemas que o Chile vem passando, né? Teve... Manifestações durante a partida. Mas dentro de campo, o Internacional teve até a possibilidade de sair de lá com o Vitória. Não fez, trouxe pelo menos o empate para a Porto Alegre, para o jogo da volta. Eu não me lembro se nesse momento da Libertadores tem a vantagem do gol fora. Tem? Eu confesso que eu não me lembro, mas acho que sim, né? É claro, quando você tem o critério do gol fora, você empatar com gols é sempre melhor do que empatar sem gols. Mas assim, você vai decidir com um time inferior ao seu, em casa, com a sua torcida, enfim. O Inter vem começando o ano até que bem. Então tem todas as condições para conseguir a classificação, sim, o Internacional. Eu li algumas críticas, a postura do Inter, que foi muito contrária àquilo que o Kudê apresentou em outros jogos, um time um pouco mais fechado, enfim. Óbvio que nunca vai agradar todo mundo, mas é aquilo que eu falei. A Libertadores é um campeonato muito peculiar, em que o mando de campo faz muita diferença. Então, muitas vezes os times brasileiros vão jogar lá fora e já entram bem precavidos, justamente por entender dessa questão do fator casa. Mas acho que o Inter tem todas as condições e acho que vai avançar, sim. A gente fala muito que se o Corinthians avançar e ele entra no grupo do Palmeiras, se o Inter avançar, o Inter entra para o grupo do Grêmio, né? É verdade. É mais um atrativo. É verdade. Nos outros jogos da terça-feira, o Independiente Medellín fez 4x0 para cima do Deportivo Tátira, jogando em casa, já encaminhou a classificação. E o Tolima, outra equipe colombiana, jogando fora de casa, venceu o Macará por 1x0, ou seja, também tem vantagem para a partida na volta. Na Sul-Americana, o Fluminense estreou empatando com o Neon Lacalleira por 1x1. O Evoa Wilson fez o gol do Fluminense, só que o Castellano empatou logo na sequência. Não deu nem aquele gostinho de sair com a vitória, não estreou bem não o Flusão na Sul-Americana, hein? O Fluminense tem um probleminha de elenco, né? O time do Fluminense não é dos mais fortes. Agora, ano passado também não era e o Fluminense foi longe na Sul-Americana, né? Eu acho que nesse momento, nessas fases iniciais da Sul-Americana, os clubes brasileiros, quase que todos, têm a obrigação de avançar. Mas a gente sabe que nem sempre isso se confirma. É claro que não é bom você estrear jogando em casa com apoio da sua torcida no Maracanã e você empatar com um time em tese inferior e de menos tradição, não é um bom resultado. Mas acho que o Fluminense tem condições também de avançar. E repito, nessas fases iniciais da Sul-Americana, os clubes brasileiros têm que confirmar o favoritismo e têm que avançar. Bom, olha só, hoje pela Sul-Americana também tem outro brasileiro em ação. O Vasco recebe o Oriente Petroleiro, jogou às 9h30 da noite. Tem Nacional da Colômbia e o Huracan também, é um bom confronto, né? Confronto de nível de libertadores mesmo, Nacional e Huracan, dá pra se dizer assim. E temos a rodada de abertura da Copa do Brasil hoje. São acho que 10 jogos, 10 partidas na primeira rodada. Jogo pra caramba, hein? Tem mais de 10 jogos, 3, 6, 9, tem uma dúzia de jogos. Barbalha e Operário do Paraná, esse jogo 3h30 da tarde, Cururipe e Juventude. Independente do Pará e CRB, pessoal, não estou falando da Copinha não, estou falando da Copa do Brasil, tá? Santo André e Criciúma, 4h30 da tarde, jogo lá no Brunão. Então, eu estou falando todos os jogos porque é a partida única também, então, dessas equipes aqui, de todas que eu falar, metade a gente já não vai mais falar depois de amanhã. Porque amanhã a gente ainda fala perdeu, mas depois já não se fala mais. Então vai ser participação única, né? Santo André e Criciúma, 4h30. Atlético da Bahia e Botafogo. Esse jogo passou pro dia 12, porque o Botafogo da Paraíba não conseguiu chegar lá pra fazer o jogo com o Atlético. Teve um problema no voo, né? Parece que um dos passageiros morreu na aeronave, que estava no voo. Eu não sei se foi na aeronave, se foi antes do voo, não sei como é que foi lá. Botafogo da Paraíba é o novo time do Léo Moro. Isso, sei que o Botafogo não conseguiu o voo pra vir pra Bahia. O Bahia de Feira recebe Oluverdense. Quis de Piracicaba pega o Londrina. Olha que jogo legal aqui no Barão da Serra Negra. Santos do Amapá e América Mineiro. São Luís e América do Rio Grande do Norte. Vilenense e Boa Esporte. Operário de Vazagrande e Santa Cruz. Palmas e Paraná. Aquidavanense e ABC. Caxias e Botafogo. Olha o fogão ali. River do Piauí e Bahia. E o Fast Club contra a equipe do Goiás. É claro, aqui só o Botafogo. Acho que não precisaria estar nessa primeira turma aqui, mas está. Sim. Em tese, os grandes a gente espera encontrar um pouquinho mais na frente. Mas, enfim. Mas também não deve ter dificuldades. Bem, o Botafogo está... O Botafogo adora eliminação em fases precoces da Copa do Brasil. Adora. Mas a expectativa é que avance. O Botafogo, aliás, deve receber o Ronda no próximo sábado. O Ronda deve desembarcar. O Ronda foi contratado oficialmente, para quem não sabe. Jogador japonês. E deve desembarcar no Rio de Janeiro já no próximo sábado. É. Já deve ter feito a revisão, né, Ronda. E aqui é a seguinte. Primeira fase da Copa do Brasil. O visitante joga pelo empate. O mandante tem que vencer o jogo. Empatou. O visitante fica com a vaga. Certo? Na segunda fase, um jogo só. Mas é o seguinte. Empatou, disputa por pênaltis. Quem vencer fica com a vaga. Nesta primeira fase aqui ainda tem vantagem de empate para os visitantes, que são aqueles chamados times que estão melhores ranqueados no ranking da CBF. Tá bem? Agora, só para a gente encerrar aqui, ô Lucas. Novidades do mercado. Novela do Rony. O Rony foi reintegrado ao principal do Atlético. O Atlético Paranense pretende oficializar a continuidade do Rony agora, né, lá no Atlético. Parece que vão, inclusive, conceder um aumento para o Rony para que ele permaneça. E ele já foi reintegrado ao time principal. Meio que joga uma água fria, principalmente nas intenções do Palmeiras, porque o Corinthians estava meio que mais acompanhando para ver se de repente sobrava, né? Pelo que eu li, o Atlético igualou ou ultrapassou a proposta salarial que o Palmeiras tinha feito para o jogador. Então, parece que a novela vai ter um final e o final vai ser feliz para o torcedor do Atlético paranaense e não para o corintiano e para o palmeirense. Muito bem. E o Rony Gonzalez chega para a realização de exames médicos no Corinthians e os nossos companheiros divulgando que a cláusula para a contratação é o seguinte. Ele fica o ano inteiro aí emprestado. Se ele participar de 30 jogos, seja como titular, como entrando no decorrer da partida, o Corinthians tem a obrigatoriedade de adquiri-lo ao final do período de empréstimo por 3 milhões de euros. É, eu acho arriscado, mas... porque o jogador pode simplesmente não dar certo, né? Pode ser utilizado e não dar certo, enfim. Mas eu acho um bom reforço, acho um bom reforço, acho que é um cara que chega para suprir uma necessidade, de fato, no time do Corinthians. Porque, assim, 30 jogos ele vai falar. Não sei que tenha lesão e, coitado, eu espero que não seja o caso, mas ele vai fazer 30 jogos pelo Corinthians e vai ser importante. Vai ser uma peça bem utilizada pelo Thiago Nunes, o Frank. Bom, e um abraço para o Antônio Madaloso, que está lá em Votoporanga, acompanhando a gente pelo YouTube. Valeu, Madaloso. Grande abraço para você, hein? Posso passar duas informações? Pode, claro. O Trelles foi reintegrado ao time de São Paulo. Aí, aí, agora vai. Você estava ali no mercado para ser negociado, o Cruzeiro se interessou e não avançou. Independente de Medellín, também se interessou, mas as negociações não avançaram. Então, o São Paulo decide reintegrar o jogador. Ele vai ser utilizado, mas se surgir proposta, o São Paulo vai negociar. Então, essa é a situação do Trelles, nesse momento. Volta ao time principal do São Paulo. E o Cueva, no Santos, o Cueva abandonou o Santos, foi para a Argentina, conversou com o San Lorenzo, foi para o México, conversou com o Pachuca e estava sendo noticiado que ele estava acertado com o Pachuca. A mulher do Cueva postou fotos no Instagram, Instagram Stories, essas coisas, mostrando que de fato eles estão lá, acho que se eu não me engano, o Cueva chegando, eles chegando no centro de treinamento do Pachuca, alguma coisa do tipo. Então, o Cueva, a partir de agora, pede a rescisão dele com o Santos, alegando falta de pagamentos, de salários, enfim. Vai entrar na FIFA pedindo a rescisão de contrato dele com o Santos e deve ser o jogador do Pachuca, assim, nas próximas horas, nos próximos dias, caso consiga essa rescisão. Então, só lembrando, se o Cueva rescindir com o Santos, o Santos fica com uma dívida com o Cueva e uma dívida com o Krasnodar da Rússia, que é o time onde o Cueva estava jogando quando o Santos foi contratá-lo, 26 milhões, se eu não me engano, o Santos tem que pagar para o time russo e o que tiver de salários atrasados para o Cueva, isso se não vier a indenização, problemas a mais. Então, é um problemaço para o Santos resolver. Mas, o vínculo do Cueva com o Santos terminou no dia 29, houve no final do mês de janeiro. Com o Santos? É, porque ele estava emprestado, né? Sim, mas aí era uma cláusula automática, automaticamente ele se tornava jogador do Santos. Então, mas automaticamente um novo contrato teria que ser registrado e não há registro de novo contrato do Cueva, nem na CBF, nem na Federação Paulista. É, aí é uma outra questão, né? Aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte, o Cueva final é jogador do Santos ou é jogador do Krasnodar? Ou é livre, ou é agente livre. É uma situação complexa, assim. Porque se ele estava emprestado, o contrato com o Krasnodar ele deve ter também. Sim, sim, é verdade. Essa situação do Cueva, ela é bem complexa, dá bastante pano para a manga aí, viu? E o Soteudo também vai pedir para... Tem mais essa, né? O Soteudo... Para o Santista que não está acompanhando a história de perto, procure informações sobre o caso Cueva e sobre o caso Soteudo para entender mais ou menos no que o Santos se meteu. O Soteudo recebeu a proposta do Atlético, gostou da proposta e falou que gostaria de ser negociado. O Santos não quer negociar o jogador, porém, caso recuse a proposta do Atlético, o Santos tem que comprar... O Santos tem 50% do Cueva. Caso recuse a proposta do Atlético, o Santos tem que comprar os outros 50% do Soteudo que pertence ao Ruachipato do Chile. A questão é... O Santos deve dinheiro para o Ruachipato porque ainda não pagou os 50% dele, Santos. Pagou a primeira parcela. Pagou a primeira parcela, não terminou de pagar as outras duas parcelas, se eu não me engano. Isso. Então fica essa situação confusa. O jogador querendo sair, o Santos devendo dinheiro para o Ruachipato, sendo obrigado a pagar um valor ainda maior para o Ruachipato, enfim, uma confusão completa. Tem matéria sobre isso no terceitempo.com.br, não quero me alongar aqui. Hoje o Soteudo falou com exclusividade ao All Sports, se eu não me engano, matéria do Eder Traskini e de mais um repórter, me fugiu o nome, me desculpa, e o Cueva deu uma declaração rápida em que ele dizia que está muito feliz do Santos, ele adora o clube, ele adora o carinho que ele recebe da torcida do Santos, mas que tem uma condição para que ele fique no Santos, que é o presidente José Carlos Pérez honrar os compromissos que ele tem com o jogador. E aí o óperou que o Santos deve direito de imagem para o Cueva e deve algumas comissões aos empresários do Cueva. Quer dizer, desse jeito fica muito difícil. Então, e tem mais uma coisa, o presidente do Santos não se manifesta, não existe declaração do Pérez ou do William Tomás, que é o gerente de futebol do Santos, enfim, a gente não sabe qual é o posicionamento do Santos, qual é a versão do Santos nessa história, porque o Santos não se manifesta. Então é uma situação delicada, o torcedor santista tem que se manter bem informado sobre os casos do Soteudo e do Cueva, porque daqui dois, três dias pode sair um novo acontecimento e você vai se irritar achando que o jogador que simplesmente sai do Santos, por causa do Cueva é isso mesmo. Agora, no caso do Soteudo, não parece ser isso, o Santos é muito mal administrado, enfim, ambas as situações são bem complexas e bem delicadas, com tendência para que o Santos se dê mal. É o Thiago Fernandes. O Thiago Fernandes, é o Edna Traskini e o Thiago Fernandes, são os repórteres. Belo Horizonte. Exato. Um abraço para o César Frederico, ele é de Laranjeira do Sul, grande abraço para você, Cezão. Luiz Bublitz, boa tarde, grande abraço a vocês, Luan 2020 será o destaque no Brasileiro. Muito bom o programa, a Inter jogou bem, bom empate, abraço de Santa Cruz do Sul. Alô, Bublitz, grande abraço para vocês aí em Santa Cruz do Sul. Marcos Castilha, você deve contratar o Gerson Canhotinha de Ouro para o terceiro tempo, fala para o Milton Neves, a audiência é na certa, é muito incrível. Tá bom, vou dar a dica para ele, tá bom? Valeu, obrigado Marcos. Boa tarde Frank e Lucas, expectativa é ótima nesta Libertadores do meu Corinthians, diz aqui o Rodrigo Garcia. Valeu Rodrigão, grande abraço para você, hein? Bom, então amanhã a gente volta para falar da estreia dos times nesta quarta-feira, Vasco na Sul-Americana, Corinthians na Libertadores. Amanhã quinta-feira tem mais Libertadores, não para os brasileiros, mas tem mais Sul-Americana também, tem mais Copa do Brasil, a gente fala sobre tudo, isso e muito mais, contando com a sua participação aqui na live do Terceiro Tempo, tá bom? Valeu pessoal, obrigado, hein? Até amanhã, valeu Lucas. Valeu Frank, abraço a todos, tchau. Deu minha parte.